Vamos agora lá para Paranaíba, conversar com meu querido Alex Santos, porque teve julgamento lá de policial ambiental acusado de duplo homicídio. O julgamento, na verdade, foi adiado após exame de insanidade mental. Lúcio é acusado de ter matado a mulher, Regiane Rodrigues de Araújo, e o corretor Fernando Henrique Freitas, no dia 5 de outubro de 2019. O julgamento aconteceria nesta quinta-feira. Alex, com você. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o julgamento do policial ambiental Lúcio Roberto Queiroz, que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, foi suspenso sem nova data prevista devido à decisão judicial que deferiu a realização de um exame de insanidade mental. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi ajuizado pela defesa do policial sob a alegação de que Silva sofre de doença mental grave e que não está plenamente capaz de suas faculdades mentais. Um laudo pericial particular foi elaborado e anexado no dia 7 de maio para análise da juíza da vara criminal de Paranaíba, a juíza Nária Cassiana Silva Barros, para que designasse o perito judicial. Em despacho dado na semana passada e também publicado no Diário Oficial da Justiça, a juíza determinou que o militar passe por exame de insanidade mental e, com isso, suspendeu o processo principal que trata do duplo homicídio qualificado. Lembrando que Lúcio é acusado de ter matado a mulher Regiane Rodrigues de Araújo e o corretor Fernando Henrique Freitas no dia 5 de outubro de 2019. Ele foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas. No caso da mulher, ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora. Segundo a investigação policial, o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa.